Oi gente, eu vim passar aqui rapidinho pra dizer pra você uma mudança que teve na loja. Agora, por enquanto, nós vamos manter na loja somente alguns banners pra vocês clicarem, pra vocês chegarem em alguns produtos. No caso, o Cinedrol, que é o que tá na nossa loja hoje. Você entrou na loja, você só vai encontrar isso aqui por enquanto. Calma que tem mudança que vem por aí pra você poder fazer uma compra em conexão com a Shopee. Por que que a gente decidiu desconectar a Shopee? Vem por aí uma loja legal pra você que vai tá aqui dentro da nossa loja. Você vai clicar nesse link e vai chegar na loja da Shopee. Tá certo? Vem aqui, vem. Pronto, que ele tá também querendo participar da conversa. Vai chegar na loja da Shopee e lá você vai comprar um monte de coisinha que também tinha na nossa loja. Porque chegamos até lá? Frete grátis, meu bem. Vocês vão ter frete grátis de um monte de coisa que nós tínhamos na loja. Tá? Mas por enquanto, clicou na loja, no link que vai tá aí pra vocês nas inscrições, no chat, na conversa toda. Clicou na loja? Aí você vai chegar aqui, ó, e clicar no banner pra você poder fazer a sua compra do quê? Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Aí, maravilhoso! Do Cinedrol pra você. Tá? Aqui o Cinedrol tá numa fórmula nova, gente, o negócio turbinou. Turbinou um pouco mais, porém, você deve ou tomar só de manhã ou até as 16 horas. Não passe desse horário, que ele tá turbinado, senão você vai ficar muito agitado pra fazer os seus exercícios, pra fazer as suas coisas. Agora, se você tiver um trabalho pra fazer na madrugada, toma o Cinedrol que você vai ficar bem ativo. Outra coisa muito interessante. Se você tomar o Cinedrol e não fizer a absoluta... Tomar e ficar assim, ó, te dá uma relaxada. Porque é um suplemento inteligente, é onde você ingere e ele vai trabalhar de acordo com o que você ativar nele. Certo? Vitamina te ajuda a emagrecer, te traz o resultado mais rápido. Pode até ser, porque às vezes pode demorar sem suplemento. Certo? É isso. Clica no link da loja que você vai chegar aqui no Cinedrol. Beijinho e até a próxima!